Isso aqui é a pergunta só para colocar aqui no meu canal. Isso aqui eu tenho que falar na abertura, né? Eu tenho que falar na abertura. Eu tenho que falar na abertura. Eu tenho que falar na abertura. A número regimental. Declaro aberta a 12ª reunião ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da 13ª Legislatura. Solicito os deputados e deputadas que registrem presença nos postos de habilitação. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com os servos, está arrecadando donativos para os atingidos pelas chuvas em Minas Gerais. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água mineral, artigo de higiene pessoal, de limpeza, entre os dias 7 e 18 de dezembro, no Rau Administrativo da Assembleia. No Palácio da Inconfidência, o horário de recebimento é das 8h30 às 18h30. De segunda a sexta, vamos nos juntar a essa corrente de solidariedade para ajudar quem mais precisa. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a proposta de revisão da Lei nº 18.030, de 2009, conhecida como Lei Robin Hood, e corrigir distorções nas regras de repartição do ICMS em Minas Gerais. A presidência vai suspender por cinco minutos, e nós, logo em seguida, vamos convidar as autoridades que vieram participar desta audiência, só enquanto, porque nós estamos tendo, nesse momento, o plenário está funcionando com votações importantes, e tem alguns deputados que fazem questão de estar presentes aqui com a gente, mas, nesse momento, estão todos convocados para as votações lá no plenário. São apenas cinco minutos, eu só vou descer lá também para registrar a minha presença, e, em cinco minutos, nós voltamos para dar início à audiência, está certo? Então, peço atenção e a colaboração para que todos permaneçam, e, em cinco minutos, nós vamos reabrir aqui. E agora é só dando sequência, não é? Declaro reaberta novamente a sessão. Esta reunião se destina a debater a proposta de revisão da Lei nº 18.030, de 2009, concedida como Lei Robin Hood, e corrigir distorções nas regras de repatriação do ICMS em Minas Gerais. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convidamos para compor a nossa mesa, Gilvã Rezende Araújo Lacerda, prefeito municipal de Moema, e presidente da Associação Mineira de Municípios. Epamimondas Pires de Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas. Gustavo Xavier Ferreira, diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas e DENI. Leonardo Pontes Guerra, conselheiro regional de Economia de Minas Gerais. Sibeli de Araújo Magalhães, diretora de apoio à gestão municipal, representando nesse ato, Germana Luiz Gomes Vieira, secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Registramos a presença dos prefeitos Danilo Wagner, de São João da Ponte, José Amador Mendes da Silva, de Ibiracatu, Ricardo Rocha, de Felício dos Santos, José Raul Reis, de Lagoa dos Patos, Dermival Mendes, dos Reis de Lontra, Milton Barbosa, de Espinosa, Juscelino Brasiliano, de Diamantina, Alencar Souto, prefeito de Rubim, Emerson, Donese, vice-prefeito de Inimutaba, Valdemberg Moreira, advogado, representando o prefeito da cidade de Divisópolis. Registramos e convidamos aqui também para a mesa, Ronaldo da Mota Dias, ex-prefeito de Coração de Jesus, secretário-executivo da AMANS, representando o prefeito Zé Reis. Registramos aqui a presença do nosso deputado Tadeu Martins Leite, já aqui presente com a gente, também imbuído nessa luta com todos nós. Como autor do requerimento, para essa audiência, quero aqui inicialmente tecer algumas considerações importantes, e na sequência nós vamos passar a palavra para os nossos técnicos fazerem a explanação de como funciona hoje o sistema de distribuição do ICMS em Minas Gerais, e o que propõe a nova lei que estamos discutindo aqui hoje. A distribuição do ICMS em Minas Gerais, que hoje é distribuída através da lei Robin Hood, e já questionada por muitos e por várias regiões por onde andamos, e isso é motivo de discussão em todos os cantos de Minas Gerais, e, especialmente, desde quando cheguei aqui nessa casa, há aproximadamente 11 anos atrás, a gente vem fazendo uma série de discussões. Essa lei já foi tema aqui de vários projetos. A atual lei em vigor, que é de autoria do ex-deputado Diniz Pinheiro, que no início, quando ele apresentou, ela tinha uma redistribuição bem maior do que foi aprovada no final, porque o lobby dos municípios mais ricos prevaleceu aqui no plenário desta casa, e as mudanças que a gente esperava que fossem significativas para as regiões mais pobres acabou não acontecendo como realmente a gente esperava. E as distorções continuaram. Várias distorções sem explicação. Uma delas, por exemplo, é o item que distribui os recursos da saúde, chamado saúde per capita. Tem dois critérios da saúde. A saúde vai 2% dos 25% do ICMS da lei Robin Hood. 1% para a saúde da família e 1% vai para a saúde per capita. Ou seja, o município recebe de volta. Quanto mais o município investe, ele recebe mais no critério. O que aconteceu com esse critério? Ele deu uma distorção fora do limite. Só para vocês terem ideia da distorção desse critério, Belo Horizonte, com quase 3 milhões de habitantes, recebe menos recursos do saúde per capita do que Serra da Saudade, que tem apenas 800 habitantes. Esse é o critério de saúde. Mas como é que isso pode acontecer? Por quê? Porque Serra da Saudade, como só tem 800 habitantes, para ela gastar 15% com saúde, então lá se gasta um volume altíssimo com cada cidadão em saúde para atingir os 15%. O que acontece? Serra da Saudade recebe tudo de volta porque gasta mais per capita em saúde. E assim vai com outros municípios, pequenos e ricos. Ou seja, tem municípios aí que nem necessitam de nada de lei Robin Hood. Não precisa de nada, porque só os 75% que eles arrecadam no VAF, só que eles arrecadam no VAF, o Robin Hood torna-se uma gota d'água, uma gota d'água na arrecadação de CMS desses municípios. Então, por isso que a gente vai criando essas distorções ao longo do tempo. Outro critério, esse, inclusive, nós tentamos mudar aqui, chegamos a aprovar por unanimidade na Assembleia Legislativa, na legislatura passada, na qual era de minha autoria, que era o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico é outra distorção que não tem cabimento. Só para vocês terem uma ideia, os maiores parques, os maiores parques e as maiores áreas de preservação do Estado estão no Mucuri, no Jequitinhonha e no Norte de Minas. Para vocês terem uma ideia, no Bonito de Minas, em Januária, só esses dois municípios juntos, têm mais de um milhão de hectares de parques preservados. Aí você pega, por exemplo, um parque aqui em Belo Horizonte, o Parque das Mangabeiras, onde está o palácio do governo, do governador. O Parque das Mangabeiras recebe, ICMS Ecológico, Belo Horizonte recebe, pelo Parque das Mangabeiras, muito mais do que Januária recebe pelos parques de Januária, que são infinitamente maiores. Nós temos casos, como o do Rola Moça, aqui também, e de um parque em Santa Cruz de Minas, que chega, uma árvore que nasce nesses parques, o retorno para esses municípios chega a ser de 5 mil vezes a mais do que uma árvore e dá de retorno para o município de Januária e do Bonito de Minas. Então, é uma distorção que não tem sentido. Mas por que a distorção? Porque eles colocaram uma regra matemática no cálculo da lei. E, na regra matemática, você soma o tamanho do parque pelo tamanho do município. E o que acontece com isso? Quando eles somam o tamanho do parque pelo tamanho do município, se o município for pequeno e tiver um parque lá de 500 hectares, ele vai receber um mundo de recursos do ICMS Ecológico. Mas se Januária tem lá 500 mil hectares de parque, mas o município de Januária é 8 mil hectares, aí, nessa soma, os parques de Januária não valem nada. Ainda tem um outro critério que também tira dos parques que estão nas regiões pobres, que é o critério qualidade. Fator de qualidade. Ele mede a qualidade do parque, como se os parques que tivessem guarda, que tivessem infraestrutura, que tivessem visitação, fossem mais importantes do que os parques que ainda não têm essa infraestrutura. Ou seja, os grandes parques de Minas Gerais estão jogados às traças. E eu falo isso aqui, eu estive semana passada com o secretário de Meio Ambiente, com o diretor do IEF, inclusive denunciando porque os grandes parques do Norte de Minas não têm sequer gerentes. E os pequenos parques nas regiões ricas, até Horta tem gerente. Eu falo Horta porque é um parquinho muito pequeno. Tem gerente, tem funcionário, tem gente para tomar conta. e nós temos parques importantes. Vocês têm uma ideia? A nossa APA, a nossa APA do Pandeiros, que é o maior berçário de reprodução de peixes do Rio São Francisco. Aquilo é um santuário ecológico, com milhares de hectares preservados. é uma das áreas mais importantes para o ecossistema da nossa região. E o principal berçário de reprodução de peixes de toda a bacia do Rio São Francisco. A APA Pandeiros não tem sequer gerente. Não tem sequer gerente. Então, é essas distorções que fazem com que os grandes parques e as grandes áreas que nós temos em Minas Gerais não recebam nada dentro do ICMS ecológico. Outra distorção, o esporte. Às vezes, o município pequeno, para ter direito ao critério esporte, ele tem que contratar técnicos, fazer uma série de procedimentos que, às vezes, ficam mais caros do que o que vai receber. E assim sucessivamente. Então, é por esse motivo que nós precisamos fazer essas correções, essa correção na lei. E um dos grandes motivos, deputado Tadeuzinho, que nos traz aqui e que a gente está chegando aqui é a deputada Ione Pinheiro. A deputada Celise também já se encontra aqui. Muito obrigado, deputadas. A deputada Celise é de uma região também, da região do Rio Doce e também representa ali a região do Mucuri. sabe das dificuldades que vivem aqueles municípios. E essa lei que nós estamos aprovando aqui, que nós estamos discutindo aqui, era uma lei que ela vai fazer... Nós arrumamos uma forma que estamos apresentando ela que ela não vai gerar, por exemplo, aquele susto quando dava, quando a gente apresentava os projetos aqui, como foi, por exemplo, o projeto de lei do ex-presidente dessa casa, Denis Pinheiro. que, na sua essência, era excelente, que redistribuía, redistribuía grande parte dos recursos, mas que as emendas apresentadas por deputados de regiões ricas foram prevalecendo e, no final, o texto aprovado melhorou, mas não mudou muita coisa. Ou seja, as distorções continuaram acontecendo. da forma que nós estamos apresentando aqui hoje, a gente vai corrigir, não tudo, porque é impossível corrigir tudo, porque 75% do ICMS é na fonte, é no VAF, e isso a gente não pode mexer, porque só pode ser mexido pelo Congresso Nacional. Mas, dos 25% que a Assembleia tem autonomia para mexer, é que nós estamos propondo uma lei alternativa. e é dentro desse contexto que a gente pretende diminuir distorções, presidente. Nós temos municípios em Minas Gerais que recebem mais de R$ 10 mil per capita por habitante. Ou seja, nós temos um topo da pirâmide em torno de 90 municípios que fica com quase mais da metade de toda a arrecadação do Estado. Outra coisa que... Aí você pega exemplos importantes. Você tem, por exemplo, Moema. Moema não, vamos aqui, Extrema. Extrema não depende em nada da Lei Robin Hood. Se você tirar tudo da Lei Robin Hood de Extrema, não vai fazer falta praticamente nenhuma, porque a arrecadação lá é muito grande. Estou citando Extrema, mas são vários outros municípios que têm as mesmas características. Mas você pega o município de lá no... no Jequitinhonha, Novo Cruzeiro, por exemplo, Novo Cruzeiro, o per capita de Novo Cruzeiro é pouco mais de R$ 128,00 por pessoa. Aí você tem outros municípios recebendo R$ 10 mil por habitante e o município recebendo R$ 128,00. E a grande maioria dos nossos municípios recebe menos de R$ 200,00, menos de R$ 300,00. Se juntassem todas as riquezas do Estado do ICMS, se fossem distribuir igualmente, a média seria R$ 425,00. Então, mais da metade dos municípios mineiros estão abaixo dessa média, recebem menos do que a média. Então, o Hélio, que é um dos nossos consultores aqui da casa, e o Humberto, o Fernando Sete, que está ali do IDENE, nosso chefe de gabinete do IDENE, foi também, me ajudou muito quando eu estive na secretaria. a gente vem trabalhando esse texto da lei que estamos apresentando aqui há muito tempo, tem três anos que a gente vem fazendo cálculo, estudando, e chegamos em um projeto que não dá para assustar ninguém, mas que, ao longo do tempo, ele vai corrigindo todas essas distorções. Primeiro, nominalmente, ninguém perde de um ano para outro. Essa é a novidade, deputado Tadeuzinho, do novo texto. Ou seja, se o município de Ibiracatu recebeu 5 milhões de CMS em 2017, em 2018, com a aprovação dessa lei, ele está garantido que ele irá receber os mesmos 5 milhões. Agora, se tiver aumento na receita, é com o aumento da receita de ano após ano que nós vamos fazer essa correção essa correção aonde nós vamos redistribuindo todo o crescimento da receita para os municípios de acordo com o IDH e o número de habitantes e, ao longo de 10 a 15 anos, nós vamos chegar dentro de uma tabela que nenhum município, nenhum município de Minas Gerais irá receber menos do que 70% da média estadual. Isso parece pouco, mas, para municípios como Novo Cruzeiro, por exemplo, representa um aumento de quatro vezes o que ele recebe hoje no ICMS. E, para muitos municípios, representa dobrar o ICMS, aumentar 50% do ICMS desses municípios que sempre receberam muito poucos, que têm uma população grande e que estão prejudicados dentro dessas regras atuais. Então, eu vou passar a palavra aqui. Queria saber se os deputados querem falar alguma coisa antes ou se a gente passa já para os técnicos que fazem primeiro uma apresentação, para vocês terem uma ideia geral da lei atual e do que nós estamos propondo. Podemos, então, ir pela apresentação? Hélio. Hélio. Bom dia a todos. Eu sou Hélio Ferreira dos Santos, consultor da Assembleia Legislativa e trabalho com essa matéria há muitos anos. Nós vamos apresentar agora o que foi essa distribuição ao longo do tempo. Vamos resgatar desde quando a distribuição do ICMS ela era 100% com a base do VAF em 1988, foi o último ano e depois as leis que nós tivemos aprovadas em Minas Gerais. só um instantinho. Só enquanto você prepara, Hélio, eu vou anunciar aqui a chegada de alguns prefeitos, prefeito Adelande Moreira Vieira de Crisólita, Mário Oswaldo Rodrigues, Casa Santa de Francisco Sá e João Manuel Ribeiro, prefeito de Itacambira. A origem dessa distribuição dos recursos está disciplinada por uma instituição federal, acho que 158. e ela fala que dos 25% do ICMS pertence aos municípios e cabe aos estados legislar sobre a forma de distribuição de um quarto dessa receita. A Constituição Federal, acho que 161, a Lei Complementar 63, definem o que é o valor adicionado e, no Estado de Minas Gerais, a Lei 18.030 barra 2009, que é a Lei do ICMS Solidário, ela define os critérios de distribuição dos 25% que competem à Lei Estadual. A primeira lei que nós tivemos aqui foi a 2040 de 1995, que foi chamada a Lei Robin Hood. Ela teve algumas alterações, em 2000, ela foi prorrogada porque ela tinha um anexo que previa a distribuição somente até o ano 2000, mas ela manteve os critérios da Lei Robin Hood. E, em 2009, foi aprovada a Lei 18.030, que começou a vigorar a partir de 2011. de 2011. A forma de distribuição definida pela Constituição, 75%, é com base no movimento econômico. Ela é muito concentradora e a Constituição deixou aos Estados uma possibilidade de diminuir a desigualdade da distribuição, que cada Estado pudesse legislar sobre os critérios que iriam adotar. Esse quadro, ele mostra como foi a distribuição em 88, e eu separei aqui as regiões do Estado, de acordo com a participação do ICMS, acima ou até a média per capita. a gente observa que as regiões Central, Sul de Minas, Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste de Minas, Noroeste de Minas, e o Rio Doce, eu separei o Rio Doce, não o Vale do Aço, mas os municípios industriais, porque os números dos demais municípios do Rio Doce têm características mais próximas do Mucuri. E esses municípios que recebem desde o início recebiam abaixo da média do Estado, eles tinham 65% da população em 88, tinham 83% da receita nos municípios das regiões mais ricas. Enquanto as regiões Mata, Norte de Minas, de que tinham Emocuri, e a parte do Rio Doce sem as cidades industriais, ficava com 16% dos recursos e tinha 34% da população. Então, essa era a forma definida que se pagou até a promulgação da Constituição. em 88, os critérios eram 99% com base no VAF e 1% eram destinados a cobrir despesas do Estado para fazer apuração. Qual a situação que a gente tinha nessa época? Os 130 municípios mais ricos, eles tinham uma média per capita que era 172,29% da per capita do Estado. Enquanto, no outro lado, os 593 municípios mais pobres representavam apenas 45,14%. Resumindo, para cada real que os municípios mais pobres recebiam, os mais ricos recebiam R$ 3,82. Nas faixas de ICMS até a média, que são 593 municípios, representavam 56% da população e 25% da receita. E, acima da média, 43% da população e 74% da receita. em 1995, foi o último ano que nós tivemos a distribuição antes da vigência da lei Robin Hood, que foi em 96. E nós tivemos uma alteração que foi o acréscimo da distribuição aos municípios mineradores de 5,61%. Então, em 95, a gente teve a maior desigualdade de toda a distribuição, porque, ao destinar 5,61% aos municípios mineradores, somou-se à receita desses municípios uma participação alta que já tinha do movimento econômico do minério. do ano. Então, nós tivemos, nesse período, as regiões com maior concentração de riqueza, com 86,87%, e as mais pobres com 13%, ou com a queda dos municípios mais pobres. e isso representou para cada município, para cada real recebido pelos municípios mais pobres, os municípios recebiam R$ 5,83. Então, a forma de distribuição que vigorou até 95, ela foi a mais dura para as regiões mais pobres. Também, nós tivemos um critério de distribuição de recursos para os municípios emancipados, de Mateus Leme Mesquita, que foi aprovado logo quando ocorreu a emancipação, e, com a lei de 2040, esses percentuais foram diminuindo até acabar. Em 2010, foi o último ano de vigência da lei Robin Hood, a proporção estava em 83% para as regiões mais ricas e 16,84% para as mais pobres. Diminuiu um pouco a diferença com a vigência da lei, o maior número de municípios participou dos critérios criados por ela, e a relação das regiões mais ricas em relação à média foi de 120%, enquanto as mais pobres conseguiram chegar a 54%. 233 municípios mais ricos, que tinham 27,10% da população, ficaram com 55,39% da receita, representava 204% da média, e, para cada real distribuído para os municípios mais pobres, os mais ricos ficavam com R$ 3,34. 620 municípios estavam até a média, 263% acima da média, a proporção de população 72,90%, receita 44%, 27% acima da média da população e 55% a receita. Houve uma diminuição da desigualdade no final. Agora, em 2011, foi o primeiro ano de vigência da lei de 18.030, a gente teve uma melhora e esse número de municípios, esse percentual de participação dos municípios das regiões mais pobres cresceu para 18%, ficando as regiões mais ricas com 82%. Essa vigência já é da lei apresentada pelo Diniz, não é? Isso. Isso trouxe um equilíbrio maior na distribuição dos municípios mais ricos. 27% da população ficaram com 53% da receita e os mais pobres, 72% da população, 46% da receita. A razão caiu de R$ 1 para R$ 3,00 a questão dos municípios mais ricos com relação aos mais pobres. 585 municípios estavam abaixo da média e 268 acima. Em 2017, ano atual, nós temos uma projeção para os meses que faltam, mantendo a proporção de que ocorreu até outubro. dá para a gente perceber que, com mais anos de vigência da Lei de 18.030, melhora um pouco a distribuição e também uma variação na economia, onde os municípios que têm maior movimento econômico diminuíram o crescimento que eles tinham em relação aos demais, por causa da crise econômica, teve uma influência e fez com que os municípios das regiões mais pobres tivessem um aumento para 18,37%, enquanto as regiões mais ricas ficam com 81,63%. Nós tivemos aí 300 municípios mais ricos, 30,96% da população, 53% da receita do ICMS. Os 553 mais pobres, 69% da população, 46,58% da receita. A relação passou a ser de R$ 1,00 para R$ 2,81, a receita dos municípios mais pobres em relação aos mais ricos. Até a média, 553 municípios, acima da média, 300 municípios. esses 553, esse cara tinha 69,4% da população, com 46% da receita, e acima da média, 30% da população, 53% da receita. Nesse quadro, nós temos uma comparação do que que representou cada real das regiões, dos municípios, até a média per capita, e dos municípios acima. Em 88, era 3,82, em 95, foi para 5,83, 2010, caiu para 3,34, 2011, 3, e 2017, 2,81. essa forma de distribuição, ela é muito desigual, e cabe à Assembleia cuidar dos 25% da distribuição. e o projeto, ele propõe modificar a distribuição atual, visando uma equalização dos recursos, fazendo com que os municípios mais pobres consigam aumentar essa participação, reduzindo a desigualdade. O objetivo do projeto é garantir o mínimo de 70% da média do Estado para todos os municípios, e utilizar o crescimento da receita para fazer a distribuição, garantir o valor nominal dos anos anteriores. A forma que a gente pretende fazer é reduzir o número de critérios existentes e priorizando critérios distributivos. Na lei anterior, nós tínhamos dois critérios distributivos, que eram o ICMS Solidário e o mínimo per capita. No projeto, a gente tenta valorizar mais esse tipo de critério e de uma forma gradual, para poder evitar impactos na receita dos municípios imediato. Os critérios. VARF, 75%, nós não podemos mexer. Municípios mineradores, 0,01%, tem um artigo da Constituição do Estado que determina que a lei que trata da distribuição do ICMS aos municípios, ela tem que ter um critério destinado aos municípios mineradores, e nós estamos criando dois critérios. compensação para manutenção do valor nominal do exercício base. É um critério com percentual variável e ele vai depender do crescimento da receita. E o mínimo per capita, que é um percentual variável, ele agora é calculado de uma forma diferente do mínimo per capita anterior, que ele era com base na população do município em relação ao total da população dos municípios que participavam no critério. Agora, ele é na proporção da diferença da receita per capita do município em relação à receita per capita do Estado. Tem uma mudança importante no critério meio ambiente. Primeiro, o percentual anterior, ele era 1,10 e cai para 1%. São eliminados dois subcritérios, que é o saneamento e o mata seca. E o cálculo da área de preservação é em relação ao total da soma da área de todas as áreas de preservação do Estado, não levando mais em conta a relação da área de preservação do município e a área total do município. Isso prejudicava muito o município com a área grande. as áreas que são utilizadas para cálculo são as áreas de unidades de conservação, as mesmas que existem na lei atual, com a diferença de não se utilizar o fator de qualidade. Esse fator, ele qualificava as áreas de preservação e aqueles municípios que tinham mais recursos e que conseguiam participar mais do uso desses parques acabavam ajudando a manter o parque e o fator de qualidade desses parques era considerado melhor, o que levava a praticamente inviabilizando os municípios. O parque ainda não estava aberto ao uso da população, ele nunca chega a essa situação, porque o recurso ia todo para quem já tinha estrutura. e uma novidade aqui, que são as áreas de biomas preservados. Essas áreas, elas existem em todos os municípios de Minas Gerais. O IEF tem um cadastro dessas áreas e elas são áreas de mata seca, cerrado e a mata atlântica, que tem um pouco de cada um em cada município. Todos esses termos têm definição legal do que que é que representa mata atlântica, cerrado e mata seca. E é muito comum você ver a existência de ou a reserva legal em que o produtor não pode utilizar daquele percentual ou áreas que grandes empresas utilizam para compensar danos ambientais, elas adquirem áreas que mantêm preservadas e essas áreas estão no município, que não podem ser modificadas e elas não faziam parte do cálculo atual. Então, faz justiça aos municípios que têm área desse tipo. Esse critério tem uma previsão de atualização anual, periódica, nunca inferior a quatro anos. O IEF, ele tem que rever esse cadastro, por quê? O município, alguma área que está lá cadastrada como área preservada, se por um acaso ocorreu alguma coisa em que ela não está mais preservada, houve um uso indevido, ou o caso de um município que outros empreendimentos foram colocados e outras áreas passaram a ser áreas de preservação, seriam incluídos no cadastro, excluídos os primeiros e incluídos os novos. Esse novo critério meio ambiente, ele representa um acréscimo na participação do município, porque os valores nominais do critério meio ambiente, da forma como é calculado hoje, ele vai ficar dentro do critério compensação para manutenção do valor nominal do exercício base. E, como eu havia falado, todos os municípios vão participar do critério. Então, se o município tinha uma participação muito grande do critério de saneamento, ele vai continuar recebendo o valor nominal que ele recebia por esse critério, lá dentro desse critério de compensação da manutenção do exercício base. Critério de compensação para manutenção do valor nominal do exercício base. Ele é o valor nominal da participação dos municípios nos critérios da lei de 18.030, à exceção dos critérios VAF e mineradores. No primeiro exercício anterior, ao primeiro ano de vigência da nova lei, você faz o corte, verifica qual foi a participação no ano anterior, e você verifica o valor nominal e garante com o índice qual que é a participação do município. Ele visa amenizar perdas garantindo o valor nominal e com essa garantia é que a redistribuição vai ser só avisada ao longo do tempo. O critério mínimo per capita é... esse é o grande critério redistributor. ele também tem percentual variável, ele vai sempre depender do crescimento da receita, e para se apurar o percentual do mínimo per capita, nós vamos deduzir dos 23,99% que sobraram para redistribuir quantos por cento foram necessários para fazer a compensação para a manutenção do valor nominal do exercício base. Para se calcular o índice de participação do município é feito na proporção da diferença entre a receita per capita do município relativo aos primeiros critérios e o valor de 70% da média per capita. Ou seja, você vai pegar o critério VAF, mineradores, meio ambiente e compensação da receita valor nominal e vai diminuir do valor da média desses critérios no Estado. Verificando que o município recebeu menos que 70% dessa média, ele participa do critério. na proporção da diferença. Não foi possível a gente fazer uma redistribuição. O Hélio, só para uma pergunta, ela é um pouco esclarecedora no sentido seguinte, no momento que faz essa divisão, todos aqueles que ficam abaixo da média de 70%, ele passa a ter direito ao rateio dentro da proporção de DH e população. Seria isso? Não. Dentro da proporção da diferença da receita per capita dele em relação à receita per capita do Estado. Vamos dar um exemplo que a per capita média do Estado tenha sido 100%. Se a receita do município for menor que 70%, vamos colocar 69%, ele vai participar, o índice dele vai ser proporcional vai ser 1%. Agora, o município que foi 50%, a participação dele já entra com o peso de 20%. E vai até chegar no... Hoje, o menor município a participação de Novo Cruzeiro com 32%. Então, se fosse aplicado hoje, nós garantiríamos a Novo Cruzeiro, um cálculo, ele entraria com 38%, seria o maior peso na hora do cálculo. nós elaboramos simulação da repercussão financeira, porque esse tipo de projeto, se você não fizer isso, e sempre foi feito aqui na Assembleia, quando tramita esse tipo de projeto, porque tem consequência para os municípios, e depois se aprovada a lei, não tem como, só aprovando a nova lei, a vigência para o ano. Então, nós fizemos um cálculo com a orientação da Secretaria de Fazenda de que teríamos um crescimento de mais ou menos 6% na receita do ICMS para 2018. Então, nós consideramos que esse crescimento de 2018 se mantivesse ao longo do tempo para fazer a simulação. E aí, usando a fórmula de cálculo, em 2018, nós teríamos apenas 0,41% para o critério mínimo per capita, e 23,58% para o critério de compensação para a manutenção do valor nominal da receita base. Isso considerando o crescimento de apenas 6%. Se o crescimento for maior, aí, o percentual aumenta. E, se não houvesse crescimento algum, não haveria distribuição. mas também não haveria perda? Não, porque você tem que manter o valor anterior. Aí não sobrou percentual para a distribuição. E, na simulação, considerando 6% ao ano, entre 18 anos, todos os municípios receberão o mínimo de 70% da receita. Agora, isso seria gradual. Novo Cruzeiro já passaria para 33, para 35, até chegar aos 70%. A cada ano, ele tinha um acréscimo. Então, se o crescimento superar a estimativa, o objetivo será atingido antes. E a gente não tem como prever como vai ser o futuro. A gente fez a manutenção das demais condições existentes nos dados, constitutivos dos critérios, para esses vindouros, ou seja, eu tenho lá uns dados de área de preservação, tenho dados de população, e eu só tenho variável a receita, e eu não tenho como fazer uma previsão de como seria o índice do VAF para os anos seguintes. Então, considerando a manutenção do índice do VAF na forma como está, mantendo todos os dados dos critérios, nós teríamos esse período de 18 anos. Tudo indica que a gente deve ter um crescimento maior. Mesmo nesse período agora de 2012 a 2017, nós tivemos um percentual de crescimento superior à razão de 6% ao ano. E, no exercício de 2017 até outubro, nós já tínhamos 33% de crescimento de receita. Como projeto, aqui, colocando a situação, quando nós atingimos os objetivos do mínimo de 70%, nós conseguiríamos com que os municípios da região Mata, Norte de Minas, Iquitinhonha, Mocuri, Rio Doce, sem as cidades industriais, aumentassem a participação para 21,84%. Isso, a participação das demais regiões seria em torno de 78,16%. Melhora bem a relação e nós vamos atingir o percentual de 71,56% da média que os municípios vão receber. Então, nós ficaríamos nesse período 148 municípios mais ricos, teriam 25% da população, 46% da receita. E a média per capita seria 182% em relação à média do Estado. Nos outros 705 municípios que ficariam abaixo da média, 74,55% da população, 53% do ICMS, e chegaríamos nessa média de 71,67%. e atingiríamos a menor desigualdade em que, para cada real recebido pelos municípios mais pobres, os municípios mais ricos receberiam 2,55%. só mais uma pergunta aqui, gente, volta naquele quadro para nós, isso aí. Vocês têm ideia, na apresentação inicial, antes da Robin Hood, nós já chegamos à época que os mais ricos recebiam 6,85%, ou seja, era seis vezes, seis vezes mais os ricos recebiam do que a maioria que são os mais pobres. Nesse final aí, nós vamos elevar para 705 municípios que vão estar acima da média, acima da média de 70%, ou seja, aquela participação, apesar que ainda existe muita distorção, mas a distorção vai diminuir significativamente, ou seja, os mais ricos, que é 148, teria em média R$ 2,55 para cada R$ 1,00 pago para os mais pobres. Então, você vê que começou a ter uma diferença muito grande para a receita dos municípios mais pobres. Deu para entender? Clareou essa parte aí? Foi, não, Ed? Os municípios até a média são 705. Todos esses 705 estão entre 70% da média e 100%. Antes, eles estavam espalhados em diversas faixas, com 74% da população, 53% da renda. Acima da média, 148, 25% da população, 46% da renda. Para a gente ter uma visão, agora, voltando àquela comparação de reais, por, é de município mais pobre em relação aos mais ricos, a gente parte de 3,82 em 1995, 5,83 em 2010, 3,34 em 2011, 3 reais em 2017, não, 2,81 em 2017, ficou um erro aqui, e 2,55 nós teríamos em 2035. As regiões, comparando aqui, as regiões central, sul de Minas Triânguas, as mais ricas, de 88 a 2035, elas tinham 83% da receita em 88, 86, 87, 95, 83, 16, 2010, 82, 2011, e 81, 63, em 2017, teriam 78,16 em 2035. As mais pobres, elas sairiam de 16,49 em 88, para 13,3, 95, 16,84 em 2010, 18% em 2011, 18,37 em 2017, e 21,84 em 2035. Então, caso essa lei estivesse em vigor, agora em 2017, seriam transferidos para as regiões mais pobres, 3,47% da receita, que representam 305,956,521 reais. Pode parecer pouco, mas, considerando a limitação de não poder nos legislar a respeito de 75%, e tem uma parte dos municípios que podem chegar a zero na participação do que o Estado pode legislar, que eles não deixam de ter uma participação alta. Ainda pode ocorrer, ainda, que o VAF, no ano seguinte, ainda seja maior e que eles recebam de ICMS um valor nominal muito maior, porque o índice do VAF também cresceu. comparando de 2010 a 2035 por faixa da média per capita. Então, até 30% da média per capita, nós tínhamos 22 municípios em 2010, 4 em 2011, nenhum em 2017, e 2035 nenhum. Em 2017, nós tínhamos o objetivo na lei de 18.030, que era garantir que nenhum município recebesse menos que a 33,33%. Como o projeto não foi aprovado na forma como foi concebido, que foi destinado a um percentual menor, nós só conseguimos aproximar desse objetivo agora, em 2017, que tem apenas novo cruzeiro que está abaixo desse 33,33% da média. De 30% a 50%, 136 municípios em 2010, 116 em 2011, 96 em 2017, nenhum em 2035. De 50% a 70%, 239 em 2010, 212 em 2011, 206 em 2017, e também nenhum em 2035. Ou seja, até 70% da média variou de 397 para 332, 302, até nós chegarmos ao objetivo de não ter nenhum município até 70%. de 70% até a média, nós tínhamos 223 municípios em 2010, 253 em 2011, 251 em 2017, e teríamos 705 em 2035. Na outra faixa, em 2010, da média de até 150% da média, 127 municípios em 2010, 153 em 2011, 162 em 2017, e 72 em 2035. Essa série aí demonstra, assim, o poder que é o crescimento do VAF e, com a mudança que o projeto propõe, parte desses municípios que estão acima da média, é atingido e tem uma redução ao longo do tempo na receita, mas boa parte não consegue ser atingido. O município de extrema, que o deputado citou, tem mais de 97% da participação no ICMS no VAF, e tem muitos municípios com mais de 90% da participação no VAF. Da faixa de 150% a 200%, nós tínhamos 40 municípios em 2010, 49 em 2011, 65 em 2017, e vão cair para 28 em 2035. E a última faixa, essa é a faixa mais difícil de se atingir, que é acima de duas vezes a média. 66 em 2010, mantiveram 66 em 2011, 2017, tivemos 73, e a gente vai conseguir reduzir esse número para 48. Com o aumento das faixas menores, a média também sobe. Então, diminui um pouco a razão. Por que a gente não propõe uma distribuição de recursos que não faça com que os municípios mais pobres tenham que esperar o tempo passar, a receita aumentar? Porque a dificuldade é de todos os municípios. Todos os entes federativos estão com dificuldade financeira. E, se a gente promove uma alteração de imediato, a gente vamos imaginar que eu distribuísse 75% com base no VAF, 25% na proporção da diferença da média per capita em relação à per capita de cada município, e fizesse uma emenda à Constituição suprimindo a participação dos mineradores. O que ia acontecer? que 418 municípios teriam perda de 10,04 a 84,22% da receita. Mesmo considerando que 84% é um município de Serra da Saudade, que tem uma população muito baixa e que é bem compensado com o fator FPM06 para uma população tão pequena, acontece que o município tem despesas e se você mudar essa realidade de um ano para o outro, não dá para o município se equilibrar financeiramente, ele teria que mexer com folha de pagamento e reduzir coisas. E o problema maior é que o peso maior de perda não seria dos municípios mais ricos, não, seria dos municípios que estão no meio da tabela e atingindo principalmente os municípios desses fatores eram os seis. Só seria possível se a gente fizesse um planejamento para fazer a distribuição em um período maior, diluindo as perdas. Isso o projeto está propondo. Na nossa estimativa, seriam 18 anos, mas para se atingir exatamente essa distribuição seria no ano 2.164, que ficaria totalmente dessa forma. Não temos como fazer isso enquanto 75% da distribuição forno, VAF, e a gente poder legislar somente com bases 25. a matemática não fecha para você fazer a distribuição. A realidade hoje, os 10 municípios com menor receita de CMS per capita, Novo Cruzeiro, ele tem um per capita 138,52 no ano, que dá 32,96%. Depois em Minas Novas com 33%, Esmeraldas 34%, Januária 34%, Coração de Jesus 34%, Araçóaí 34%, Labainha 34%, Padre Paraíso 34%, Espinosa 35%, Chapada do Norte 35%. E, do outro lado da tabela, nós temos Água Cumprida, que tem 499% da média do Estado, Rio Acima 515%, Guardamó 541%, Tapira 548%, Santa Vitória 654%, Extrema 745% da média, Geseaba 806%, Cachoeira Dourada 857%, Araporã 1165%, e São Gonçalo Riabaixo 1535%. Ou seja, a concentração de riqueza existente leva o município maior, que é São Gonçalo Riabaixo, a receber 15 vezes a média, enquanto o município mais baixo é 32% da média. 15 vezes? É mais de 15, não é? Não, é... 132... 1538%, reduzindo... Aí ele representa 1438%, a mais que a média. Eu sei. Então dá 14 vezes a média. É. O projeto, como a gente visa uma equalização, então a gente tem um número muito grande de municípios que vai ficar exatamente nos 70. e o que difere um município do outro nessa lista aí são números depois da vírgula em sei lá qual casa, mas no final dá 70,00 e os quebradinhos. Então o menor seria Monte Santo de Minas, depois Astolfo, Duta, Dom Bosco, São Joaquim de Bicas, Pedro Teixeira, Luz, Além Paraíba, Bolaria, Pequi, Coimbra. A diferença do per capita é muito pequena, R$ 764,20, depois R$ 764,21, tem mais municípios recebendo isso, depois aumenta mais um centavo até a gente chegar a um valor maior que representa a média. Os dez municípios que ficariam com a maior receita, nós seríamos Congonhas, R$ 462%, Rio Acima, R$ 494,00, Guardamor, R$ 502,00, Tapira, R$ 524,00, Santa Vitória, R$ 642,00, Extrema, R$ 746,00, Geseaba, R$ 800,00, Cachoeira Dourada, R$ 810,00, Arapurã, R$ 1.144,00, e São Gonçalo, Reabaixo, R$ 1.514,00. Esses municípios são praticamente inatingíveis, eles dependem dos 75%. Podem observar, sim, que diminuiu um pouco, no caso de São Gonçalo, Reabaixo, em R$ 1.538,00, a R$ 1.514,00. Alguma coisa, ele participa de outro critério, que, ele não participando, ele cai um pouco. Mas o VAF, e com a perspectiva de que o crescimento da economia de Minas, ela vai a reboco do crescimento de minério. E, mesmo com crise, esses municípios ainda têm um crescimento de movimento econômico em percentuais mais elevados que os demais. Dessa lista de municípios que a gente tem aqui, ou é município minerador, ou é município industrial, que é o caso de Receaba e extrema, ou é caso de energia elétrica, Arapurã, Cachoeira Dourada. Então, são riquezas que esses municípios têm em seu território que garantem a eles a participação no ICMS sempre além dos demais. Nós elaboramos diversos relatórios que não tem como apresentar para vocês aqui por causa da extensão. Nós fizemos simulação de participação no ICMS com o projeto por exercício de 2012 a 2035. A gente pega os índices praticados de 2012 até 2017 e aplica a regra proposta desde 2012. A gente verifica quanto teria sido a participação no município se esse projeto estivesse em vigor desde 2012 e fizemos a projeção a partir de 2018 até 2035. esses relatórios estão em ordem alfabética ou ordem crescente de variação de receita agrupados em micro-regiões de planejamento da IBGE ou um resumo das micro-regiões de planejamento ou por-regiões de planejamento. Então, caso vocês precisem, podem solicitar que a gente providencie o ano que vocês queiram olhar. Até para poder imprimir é um pouco difícil. O volume é muito grande. Pode passar. E, para obter maiores informações sobre o projeto, a tramitação dele, o que vem acontecendo no site da Assembleia, na parte de tramitação de projetos, ou podem entrar em contato conosco na consultoria, ou no gabinete do deputado, na comissão, na consultoria, no telefone 2108-7039, fala comigo, e no telefone 2108-7114, fala com o Humberto, ou por e-mail lof.almg.gov.br, ou humberto.alvim.almg.gov.br. A informação que vocês precisarem, podem entrar em contato conosco. É só. Obrigado. Quero agradecer aqui ao Hélio Ferreira dos Santos, nosso consultor, primeiro pela apresentação, e te agradecer também, Hélio, pela dedicação que você, o Humberto, tem feito para que esse projeto chegasse a esse ponto dessa discussão aqui na casa. Eu sei que você passou finais de semana em casa, estudando, fazendo cálculos e mais cálculos para poder chegar a essa fórmula que eu entendo e tenho certeza que, a partir da compreensão dos parlamentares e dos prefeitos, todos vão ver que essa é a melhor forma de se fazer justiça com redistribuição desses 25% do ICMS do qual a Assembleia pode legislar. Nós vamos passar agora a fase de ouvir as autoridades aqui, mas eu gostaria de convidar antes para participar aqui da mesa o prefeito José Reis Nogueira, presidente da Amans e prefeito da cidade Bonita de Minas. Registrar também a presença do prefeito José Marcos Alves, o Marquinhos de Couto Magalhães de Minas. consultar aos nossos parlamentares aqui presentes se algum gostaria de falar inicialmente antes de passar para os convidados. Deputada Ione. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de cumprimentar o nosso deputado Paulo Guedes pela iniciativa. Parabéns. que Deus continue te abençoando nesta empreitada. e cumprimentar toda a mesa, todos os prefeitos que estão aqui nesta luta. Mas eu gostaria, estou aqui hoje, estou aqui aprendendo um pouquinho mais, Paulo, e estou querendo aperfeiçoar mais isso, porque eu acho que a lei do ICMS Solidário foi um avanço e ela tem que ser aperfeiçoada, sim, no combate a esta desigualdade. E eu quero parabenizar você, ao Diniz Pinheiro, ao Gil, vocês que estiveram aqui e aprovaram esta lei, que eu acho que foi um grande avanço para Minas Gerais. Mas eu gostaria de perguntar aqui, principalmente, porque nós estamos aqui com a consultoria da casa, que nós não podemos esquecer nunca desse lado solidário. Então, eu vejo, sim, eu acho que nós temos que aumentar, sim, essa participação per capita, mas eu gostaria de saber, municípios, por exemplo, hoje, que abrigam uma penitenciária. Às vezes, chega uma penitenciária na cidade, gente, é mais cinco, dez, quinze mil pessoas, e que isso compromete a saúde. Porque chega hoje um preso no posto de saúde, ele tem até preferência do próprio morador da cidade. Então, eu gostaria de ver esse lado social, por exemplo, esses municípios que abrigam penitenciárias, como que seria essa recompensa para esses municípios. Então, eu acho que é importante nós aperfeiçoarmos essa lei, que é uma lei que hoje procura combater essa desigualdade, mas não podemos esquecer esse lado solidário que os municípios vivem. Então, é uma pergunta, Paulo, que eu gostaria que a equipe técnica da casa nos esclarecesse. Porque, você pensa bem, hoje, tanto Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, os Contagem e outros mais municípios que sofrem com a chegada dessa população na cidade deles, comprometendo saúde, educação, alimento, das cidades. Obrigada, presidente. Depois, eu vou voltar para o Hélio, que tem, inclusive, simulações já por município, município por município. E, só para lembrar, assim, Ribeirão das Neves e esses municípios, por exemplo, Ribeirão das Neves é um dos municípios que mais será beneficiado com essa nova redação da lei. Depois, o próprio Hélio pode voltar a explicar passo a passo dentro das preocupações da deputada Ione. Mais algum parlamentar queira fazer uso agora? Celise? Quer falar agora? Deputada Celise? Presidente, nós estamos aqui observando, por exemplo, São Joaquim de Bicas, um crescimento muito pequeno e lá desse problema, essa questão social. É porque, às vezes, também, não sei, eu acho que o Hélio que vai poder esclarecer isso para a gente. Por exemplo, às vezes, a gente pensa governador Valadares, a gente fala penitenciária de governador Valadares, mas ela não está em governador Valadares, está, na realidade, em outro município. Como que... A questão social nos preocupa muito. E eu estou olhando aqui, ainda, lá na nossa região, deputada do Vale do Rio Doce, eu estou vendo municípios com uma... que perdem também de forma ali na micro-regional de Aymorés. Parece que o crescimento não é tão significativo, mas aí deve ter uma razão, uma explicação, talvez, nesse sentido. Viu, presidente? Mas eu quero parabenizá-lo também pela iniciativa, dizer da importância de voltar esse tema aqui na nossa Assembleia. e que a gente realmente precisa de ter uma divisão mais justa para que os municípios alcancem um crescimento desejável. E eu sei que é a intenção do senhor, porque eu conheço muito o trabalho e valorizo muito o trabalho que é feito, então eu sei que é a intenção do senhor olhar o lado social. Depois eu queria que o Hélio mostrasse, Hélio, aquele mapa, acho que na sua apresentação não foi colocada, quanto que cada região ganharia por região para dar uma esclarecida e vocês podem pedir inclusive por cidade. É óbvio que aqui e ali, em alguma região, vai ter alguma cidade perdendo, mas a grande, sempre a grande maioria ganhando. Sempre a grande maioria ganhando. Deputado Tadeu. Presidente, bom dia. a todos, bom dia a todas. Eu vou ser breve, até porque, no que pede essa audiência ser importantíssima, mas nós estamos tendo também votação de plenário nesse momento, então eu estou lá e cá, mas eu não poderia deixar de vir aqui hoje para, de fato, te parabenizar e, principalmente, me colocar à disposição para que a gente possa fazer uma discussão importante e fundamental, não só para o norte, para o Jequitinho, para o nordeste de Minas, mas para o estado de Minas Gerais. cumprimento aqui os prefeitos aqui através do meu amigo, prefeito da cidade de Francisco Sá, Mário Osvaldo, cumprimento aqui vereadores presentes, as lideranças, os deputados, colegas aqui desta casa, enfim, dizer, Paulo, para que talvez alguns aqui não saibam, essa discussão já chegou um tempo atrás na Assembleia e criou algum constrangimento, porque, obviamente, nós somos parlamentares, aqui nós temos 77 parlamentares, viu, e, obviamente, cada um defende alguma região do estado de Minas Gerais. E, quando se discutiu isso num tempo passado, obviamente que as pressões aconteceram e isso é um jogo de quebra-cabeças. Mas, nesse projeto que o deputado Paulo traz agora, de forma organizada, reformulada, o mais interessante, até onde eu pude estudar desse projeto, é que praticamente nenhuma cidade perde nesse momento. Na verdade, a partir de agora, nós vamos fazer uma discussão, vamos fazer, de acordo com esses critérios, vai começar a ter ganho daqui para frente em todas, umas mais, outras menos. Mas não tira de ninguém recursos que já estavam previamente definidos. Talvez esse seja o grande ponto desse projeto de lei tramitando aqui de autoria do deputado Paulo Guedes. Por isso, que eu acho que, de fato, é um projeto polêmico, claro, porque até a gente conseguir explicar para as pessoas, para os prefeitos, para a população, de fato, que ninguém vai perder. Na verdade, vão ganhar receita daqui para frente a médio e longo prazo. Até lá, obviamente, existem algumas dificuldades. Mas eu acho que essa audiência pública e outras que nós poderemos fazer, essa casa deve fazer, certamente, Paulo, servirão para que a gente possa elucidar essa discussão e sempre tentar, obviamente, aqui eu tenho que puxar, obviamente, sardinha para a minha região, para a nossa região aqui, tentar sempre ajudar, prestigiar, melhorar as condições da qualidade de vida do norte de Mineiro, do nordeste de Minas. E eu acho que esse projeto chega em uma boa hora. Nós temos outras discussões participando nessa casa, semana retrasada, inclusive nessa comissão do deputado Paulo Preside. Nós discutimos a criação da região metropolitana do norte de Minas também, inclusive, já foi aprovado por essa comissão com a relatoria do deputado Paulo Guedes. Então, existem discussões que essa casa vem fazendo para fortalecer toda a região e essa agora, da redistribuição desse ICMS, dos 25%, que os municípios podem, de fato, fazer, que o Estado pode legislar em cima dessa discussão, é fundamental para que a gente possa fortalecer os municípios no momento, obviamente, que as cidades passam por uma dificuldade de um modo geral. O nosso país passa por uma crise muito grande e, obviamente, não é diferente dos municípios. Por isso, Paulo, eu quero te parabenizar e me colocar à disposição para que a gente possa ir de mãos dadas a trabalhar para que a gente consiga aprovar esse projeto nessa casa aqui. Paulo, vou passar ao deputado Gil Pereira. Bom dia a todos e a todas. Também vou ser breve, quero parabenizar o autor, o deputado Paulo Guedes. Essa é uma luta antiga nossa, da nossa região, saudando o Paulo, também quero saudar o presidente da M&M, o Juvan, o nosso presidente da Mansa, o Zé Reis, o Ronaldo, que é o secretário executivo, os demais prefeitos, vereadores, lideranças. Essa articulação, estava conversando com o Ronaldo aqui, o Ronaldinho, é que, na época que o Cleuber propôs a lei de Raul Bewood, veio a nossa região em peso aqui, porque realmente aqui na Assembleia nós temos que fazer a equidade. O nosso estado é muito grande, é uma síntese do Brasil e a nossa região, eu falo, a nossa região é a área mineira da Sudene, quando eu falo a nossa região, eu falo o norte, o nordeste, o noroeste, que é maior do que a área territorial do estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Então, é um estado gigantesco essa nossa região, maior do que o estado do Paraná, enfim, é um estado muito grande, quando eu falo estado, estou falando do norte de Minas. E realmente há um desequilíbrio grande, tem região muito rica, o Triângulo Neira é uma região muito rica, o sul de Minas, a região central, as desigualdades são muito grandes. E através de projetos, igual o Tadeuzinho falou aqui, e a Ione, eu lembro muito bem em 2000, quando o Diniz Pinheiro era presidente da Assembleia, ele lutou muito, e o Alberto Pinto Coelho teve que intervir, na época, junto ao governo, só a partir de 2011, que pôde, mesmo projeto aprovado em 2010, que pôde dar um aumento aos municípios do norte de Minas. estão todos os municípios, inclusive Montes Claros, que é a cidade pola, cidade rica, ganhou mais de 3 milhões de 800 por ano. Então, municípios que não ganhavam nada, ganhavam 200, 300, 400 mil, ganham, teve aumento do ICMS. Então, realmente, é um projeto muito importante. Nós temos que sensibilizar os outros deputados das outras regiões, que tem municípios muito pobres, que vivem só com fundo de participação e mal, mal, estão dando para pagar a folha de pagamento. Então, realmente, é um projeto da autoria que enalteça o Paulo. Quero parabenizar também a assessoria que eu convivo aqui há mais de 20 anos, da dedicação, da sensibilidade que eles têm. Eu tenho certeza que, no final, nós vamos poder aprovar e todos os municípios de Minas, como o Tadeu falou aqui, vão ganhar. porque, na medida que os mais pobres ganham, os outros ganham menos, mas ganham também, mas isso faz com que o bolo do Estado possa crescer e as desigualdades diminuem na nossa região. Muito obrigado e parabéns mais uma vez ao autor Paulo Guedes. Nós agradecemos o deputado Gilberto pela fala e vamos passar agora para o José Reis Nogueira de Barros, prefeito municipal de Bonito de Minas e presidente da Associação dos Municípios da área mineira da Sudene Montes Claros. E eu vou aproveitar para ressaltar aqui a nossa luta do leste de Minas para também entrar para a abrangência da Sudene e a importância que isso teria para nós. excelentíssima senhora deputada a qual cumprimento todos os demais integrantes da mesa especialmente os deputados aqui presentes um abraço bem forte ao presidente Paulo Guedes pela iniciativa todos os prefeitos enfim é uma matéria de suma importância e que faz parte da evolução natural de qualquer Estado especialmente no tocante à justiça social pois não há que admitir não há que se aceitar uma lei chamada Robius ao avesso pelo que nós estamos assistindo ao longo da história pois se assim permanecer nós passaremos veremos assistiremos os próximos 500 anos numa devida desproporção sempre ricos mais ricos e os pobres mais pobres portanto trago meu abraço os meus parabéns como falando em nome de toda a área da Sudene uma área de mais de 168 municípios por ser Sudene já diga-se por si só as suas peculiaridades e a sua fragilidade econômica e social então conclamamos a todos os pares dessa casa para que possamos abraçar essa bandeira para que possamos de fato independente da sua coloração política ou partidária ou regional mas pensar no Estado de Minas Gerais forte no Estado de Minas efetivamente Minas e o Estado das Gerais efetivamente da Gerais numa conjuminação única e não efetivamente do que estamos vivendo ao longo e daí essas mudanças ela é crucial e necessária nesse exato momento da mesma forma o acesso mais fácil ao recurso do ICMS pois muitos dos prefeitos aqui sabem muito bem que passamos dois três anos para conseguir uma subdivisão do ICMS como cultural como o ambiental ou seja é algo desenhado desenvolvido para não funcionar para não chegar na ponta que é o cidadão e da mesma forma deixo aqui também a forma de sugestão a forma de transparência que é a arrecadação e a redistribuição do valor e do cálculo do ICMS atualmente aos municípios pois confiamos no cálculo da fazenda mas quem nos garante que esse cálculo de fato está correto isso independente de governo de estado enfim é uma questão real da própria doente natural doente federativo estado e município e da sua convivência então portanto eu trago aqui os meus parabéns mais uma vez ao deputado Paulo Guedes e a todos os integrantes efetivos da comissão de assuntos municipais e regionalização que é o deputado Fred Costa o Elismar Prado a Geisa Teixeira e a Irã Barbosa e extensivo ao combativo deputado Gil Pereira o deputado Tadeuzin que é da região e conhece muito bem a nossa realidade e da mesma forma só para finalizar o nosso abraço ao prefeito Gilvan de Moema que de forma muito aguerrida e especial vem conduzindo na associação estadual para que possamos de um formato único ter efetivamente essa lei aprovada e obviamente efetivamente lá na ponta sentindo os efeitos na população muito obrigado um bom dia a todos passo agora a palavra ao prefeito Gilvan Rezende de Araújo Lacerda prefeito de Moema e presidente da associação mineira dos municípios AMM bom dia a todos senhoras e senhores quero cumprimentar aqui o deputado Paulo Guedes que preside essa audiência pública e é o autor desse projeto que visa aperfeiçoar a partilha do ICMS que já vem de um processo de aperfeiçoamento passando pela constituição pela Robin Hood pelo ICMS Solidário e agora chegando aqui no ICMS para todos e que com certeza visa trazer mais benefícios para poder ter uma distribuição mais justa na pessoa do deputado Paulo Guedes estendeu o cumprimento a todos os demais componentes da mesa aqui em especial aos deputados que vocês nós precisamos muito de vocês nessas nossas lutas às vezes a gente vem fica até chato de tanto que a gente vem cobrar e pedir alguma coisa e vocês são os porta-vozes nossos para chegar ao governo mas é porque nós estamos nessa missão de representar os municípios e eu escuto o choro dos prefeitos aqui o dia inteiro no meu telefone não para não toda hora um prefeito me ligando falando e eu tenho que ecoar o que eles estão falando para nós eu deputado é por isso que a gente tem que fazer isso mas eu sou grato aos senhores pela parceria e o apoio que os senhores têm nos dado cumprimentar aqui o meu amigo Zé Reis presidente lá da Amans prefeito de Bonito de Minas na pessoa dele estender a todos os demais participantes aqui dessa audiência em especial meus colegas prefeitos que estão aqui vereadores é falar de ICMS nesse momento que nós estamos vivendo aqui sem trazer um pouco a baila o outro assunto deputado fica até complicado assim eu ia fugir do meu dever aqui de defesa do interesse dos municípios mas essa nova repartição essa modernização da repartição do ICMS com certeza vem render bons frutos porque ela traz justiça e onde tem justiça tem paz tem prosperidade tem trabalho tem progresso e com certeza o que está fazendo é fortalecendo o estado e fortalecendo sem criar como foi apresentado aqui impactos tão duros para quem vai ter que abrir mão de um pedacinho do bolo dele porque quando a gente vai partilhar o bolo é claro que alguém vai ter que diminuir o tamanho do bolo dele não tem jeito de fazer mágica meu município vai ser beneficiado com essa legislação nós que vamos ser beneficiados principalmente os municípios do Vale do Jequitinhonha Mocuri do Norte e muitos outros de outras áreas o meu é aqui do Centro-Oeste será beneficiado com essa legislação vamos ter um aporte de recursos significativo e importante para nós mas em detrimento disso outros municípios vão ter que tirar um pedacinho da fatia deles mas isso por isso que precisa ser da forma como está sendo conduzido com audiência pública ouvindo aprimorando construindo mas mais do que isso eu quero deixar registrado aqui e talvez até quem sabe nessa mesma legislação os deputados aqui apresentam uma emenda para poder criar uma forma um mecanismo de imposição mais eficaz da transferência desse recurso que é dos municípios porque esses 25% que é do município é garantido pela Constituição o Estado não está fazendo favor nenhum para nós de passar ele para os municípios ele é nosso a Constituição garante o favor que ele faz para nós é arrecadar junto com o dele para a gente não ter que montar um sistema de arrecadação lá para poder cada município arrecadar e tudo então a legislação fez assim e o Estado arrecada e a gente sabe sabe se consterna apoia e está buscando suprir muito a deficiência desse momento de crise que o nosso Estado vive que a gente sabe que não é por culpa de A ou B a gente não quer que por culpa em pessoas é uma conjuntura que levou a isso uma conjuntura nacional que a gente sabe o momento que o país vive mas uma construção sucessiva de ações que chegaram a culminar com esse momento que vive de crise econômica financeira e que nos afetem muito e que nós na ponta os municípios é que pagamos o maior preço porque nós estamos na ponta na lida com o cidadão nós não temos como deixar de prestar o serviço e aí por exemplo quando o Estado deixa de cumprir com a gente um compromisso que ele faz por exemplo com um convênio ou um incentivo que ele nos dá na saúde um aporte de recursos para a gente cumprir alguma coisa que é dele a gente cumprir junto com a gente e ele não está cumprindo porque ele tem que tirar lá do bolo para pagar a gente reconhece sabe deputado e luta e está tentando lá acercar e está fazendo muito diálogo com o governo tem conversado muito para poder ver se consegue ajustar mas a questão do ICMS é uma questão que é um dinheiro sagrado para nós porque é dos poucos recursos que é garantido do município são dois impostos só que nós temos garantido a nível federal que é o imposto de renda e o IPI que forma o FPM e na nível estadual o ICM que nós estamos aqui discutindo um ajuste ali para poder ser a longo prazo até 2035 ter um efeito dada a importância desse dinheiro para nós lá nos municípios e nós não estamos tendo a garantia desse recurso dentro do que a legislação estabelece nós estamos tendo atrasos que estão inviabilizando para nós os municípios então muito importante esse momento aqui desse questionamento desse trabalho desse debate para que a gente possa aprimorar a forma de partilha dos 25% que o Estado pode trabalhar nele mas mais importante do que isso quero pedir aos senhores um apoio para poder garantir para nós junto ao governo o pagamento em dia dessa parte que é nossa para que a gente possa cumprir o nosso dever lá e ajustar o que a gente tem que fazer porque por exemplo 8% nós municípios pobres principalmente e pequenos porque eu sou prefeito de uma cidade de 7 mil habitantes é a primeira vez na história da associação que acontece isso eu sei o que é onde o calo aperta nós prefeitos de cidade pequena aqui sabemos que nós temos que bater o escanteio e cabecear para o gol ainda assim 8% da minguada receita que a gente arrecada a gente gasta cumprindo obrigações que são do estado e a gente não fica reclamando isso aí todo dia não é lá na delegacia é no fórum é no quartel da PM é na Imater nós estamos lá cumprindo 8% da nossa receita em média aí tem essa questão do transporte escolar das ações de saúde que a gente está cumprindo lá aí agora fazer a retenção do nosso minguado ICM que nós estamos aqui lutando para aperfeiçoar ele para poder aprimorar a gestão nós estamos precisando assim de um instrumento mais eficaz para poder garantir isso para nós não trata-se de estar jogando pedra no governo nem falando de linha partidária de nada disso é uma defesa do interesse do município em detrimento do interesse do estado que é comum que no final é um interesse só mas só que na divisão das responsabilidades nos cabe responsabilidades que nós necessitamos dessas receitas para poder cumprir e o aprimoramento aqui através dessa da lei que vai garantir o ICMS para todos mais justo e equalitário vai nos possibilitar isso mas é a mesma coisa de a gente comprar uma cela para andar num cavalo nós estamos aqui que cela que eu vou comprar uma cela com estrivo maior uma cabeça maior menor sem saber se o cavalo vai estar lá para me pôr a cela nele então nós precisamos aprimorar a cela para dar mais segurança mais conforto para a gente poder dar sequência mas nós precisamos também garantir que o cavalo vai chegar para a gente botar a cela nele e fazer o que a gente tem de fazer o trabalho que nós temos de fazer então contamos com os senhores deputados para poder nos dar esse apoio nesse sentido aí muito grato a todos e parabéns pela iniciativa deputado Paulo Guedes obrigado prefeito Gilvan na sequência eu vou passar a palavra para Leonardo Pontes Guerra ele que é conselheiro regional de economia do estado de Minas Gerais bom dia queria cumprimentar a todos aí deputados prefeitos geradores mineiros e mineiras aqui na pessoa do deputado Paulo Guedes cumprimentá-lo também pela iniciativa de propor essa lei que eu vejo nela assim duas características muito fortes muito importantes na sua implementação a primeira não é a característica a principal característica dela é que ela vem a corrigir um histórico de repartição de impostos que é injusta característica do nosso país característica do nosso estado é que a repartição do ICMS ela sempre retorna para os municípios que são mais ricos foi mostrado aqui pelo estudo queria cumprimentar também a equipe que fez esse trabalho que isso vem de uma regra constitucional essa nossa constituição está fazendo 20 anos ano que vem que determina que o imposto estadual seja repartido de uma forma muito injusta e um pedacinho dele é onde você cabe uma participação da Assembleia em criar essa regra que você pode tentar distorcer algo que é muito concentrado se fizer um mapa de Minas Gerais você vai ver que os municípios que tem a maior arrecadação de ICMS são os municípios que tem os maiores repasses per capita são os municípios mineradores os municípios que tem indústria os municípios que tem agropecuária que tem produção industrial então o papel que o estado deveria ter de equalizar essa questão de levar para quem tem menos as distorções levar para quem tem menos recursos para corrigir suas distorções vamos falando assim num aspecto mais amplo o município tem menos recursos que o outro tem menos condições de oferecer serviços de saúde serviços de segurança serviços de educação do que os que são mais ricos e o papel do estado nesse contexto assim numa visão mais filosófica eclética do mundo é transferir exatamente dos ricos para os pobres não é um hobby medieval onde você pode lidar com um mundo sem regras é um mundo de regras e essa forma que o estado tem de chegar aos municípios mais pobres é através da legislação que infelizmente não consegue fazer isso eu acho que essa proposição é virtuosa nesse sentido porque ela cria um mecanismo de transição a ninguém perde então isso facilita não só a sua implantação mas a sua implantação vem no sentido de corrigir desigualdade a longo prazo sim mas é um princípio fundamental que se entenda que o imposto para ser distribuído tem que ser distribuído de maneira per capita e onde tem menos condição de vida é onde tem que haver maior transferência de imposto eu fiz um trabalho acadêmico sobre isso um deputado me conheceu através disso onde estudamos em vários países do mundo você vai ver um país que é considerado os mais justos do mundo a Suíça as regras de repartição de imposto que são per capita são discutidas ano a ano tem países atrasados como a Nigéria onde as regras são extremamente complexas colocam-se n detalhes e que acaba gerando um monte de situações pequenas e no final fica um país injusto um país pobre sendo injusto com ele mesmo e um país que é rico sendo mais justo com seus cidadãos então o princípio fundamental de transferência de imposto é o princípio do per capita e de onde se tem recursos você leva para onde não tem é um fato curioso na economia existe uma teoria do federalismo fiscal um alemão chamado Richard Musgrave escreveu comparou estudos isso segue ao longo do tempo sendo desenvolvido que tem um princípio fundamental assim você tem um ente federativo acima do outro para equalizar essa incapacidade de todo mundo ter a mesma renda vamos dizer assim então o ICMS ele é gerado cobrar do município mas quem distribui é o estado por que essa é uma lógica mundial porque esse ente superior ele deve ter essa capacidade de colocar mais onde tem mais necessidade e fazer exatamente o inverso que se faz hoje que acaba que a regra existente ela retorna o imposto para onde ele foi gerado então eu deixo aqui meus novamente meus cumprimentos ao deputado minha disposição de poder ajudar no pouco possível e cumprimentar mais uma vez por essa iniciativa que pode começar um grande debate pode ser um modelo de um grande debate sobre como corrigir isso no ano que vem um ano que vamos ter novas eleições e podemos estar com discussão sobre as regras constitucionais muito obrigado que agradeço Leonardo queria agradecer também que a presença do ex-prefeito Carbonito Marquinhos que acaba de chegar registrar a presença passamos agora a palavra para Sibeli de Araújo Magalhães que é diretora de apoio à gestão municipal que representa aqui o secretário de meio ambiente Germano Luiz Gomes Vira bom dia a todos cumprimento a mesa pelo deputado Paulo Guedes e parabenizo pela iniciativa estou aqui representando o nosso secretário de meio ambiente eu trabalho diretamente com a municipalização é uma diretoria nova lá na CEMAD que estamos promovendo o objetivo maior é promover essa articulação entre os entes federativos municipais mas focando a gestão ambiental e o desenvolvimento sustentável nós trabalhamos com duas frentes que é a adesão dos municípios na sua questão de atribuição originária para o licenciamento e fiscalização e também os convênios nós estamos sempre dando todo o apoio ao município e entendemos que esse incentivo é muito importante para o município existe uma colaboração muito inteira do IEF em relação aos levantamentos de dados eu ainda não trouxe a gente a CEMAD ainda não tem uma manifestação para se posicionar aqui agora estamos todos em estudos em relação a esse projeto de lei mas acreditamos que realmente é muito importante minimizar essas distorções para os benefícios do município e a nossa realidade do estado é realmente a nível de disparidades é muito grande principalmente em relação à população nós temos os 853 municípios desses mais de 600 municípios tem menos de 20 mil habitantes então assim estamos mesmo com todo o apoio em relação ao projeto de lei e assim que tiver uma posição da CEMAD nós vamos estar encaminhando a todos vocês obrigado passa a palavra agora a Gustavo Xavier diretor-geral do IDEN e só lembrando que as inscrições para a próxima fase que é o debate estão abertas já temos pessoas inscritas os prefeitos que quiserem falar podem procurar todos os cidadãos aqui presentes que quiserem participar podem se inscrever aqui com a assessoria que logo em seguida nós vamos abrir para o debate bom dia a todos a todas gostaria aqui de cumprimentar saudar o presidente da comissão e parabenizar já pela pelos projetos de lei que traz desenvolvimento eu vou falar muito específico para o norte e nordeste que é uma região que represento e que sei de suas dificuldades que ao longo dos anos a deputada Celise sabe muito bem do que eu estou falando teve um atraso de investimentos nessas regiões do norte e nordeste e de certa forma essa lei tem certeza deputado que vai compensar esses municípios por essa defasagem do norte e nordeste de Minas Gerais mas também que ela não será recompensada também só por esses municípios mas será beneficiado toda Minas Gerais esses municípios principalmente municípios mais pobres mas já cumprimentando a deputada Celise a deputada Ione que também através do seu irmão já acompanhou esse projeto de lei acompanhar cumprimentar o deputado Tadeuzinho deputado Gil Pereira cumprimentar o amigo Leonardo Guerra já que tem certeza economista sabe da importância para os municípios mais pobres desse projeto de lei enfim o IDN ele posiciona favorável por conhecer e ajudar na formação tanto nas informações do projeto de lei mas por entender da importância que é para o município de Feliz dos Santos de Espinoza de tantos outros que é a arrecadação do CMS sabemos da extrema pobreza de alguns municípios então deputado parabéns hoje nossa fala é rápida sabemos do tempo da comissão mas posicionamos sim favorável ao projeto de lei e estaremos sempre à disposição para brigar e lutar junto com os municípios para um bem estar da população mais carente de Minas Gerais um bom dia a todos nós passamos agora para a fase das perguntas e também da participação do público já inscrito aqui eu passo a palavra o microfone vai ficar onde vai ter que subir aqui até ali está ali o microfone está ali atrás viu gente ao vereador Marcos da Luz vereador da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano boa tarde para todos e para todas quero saudar o deputado Paulo Guedes nosso companheiro e autor dessa proposta de lei quando eu cheguei estava conversando com um colega do lado da minha cadeira dizendo que eu reconheci o consultor da casa o consultor Helio e lembro da discussão do CMS Solidário no início antes da sua aprovação participei de uma série de discussões de audiências e valadares aqui e na região eu sou vereador em Fabriciano e é um prazer a gente poder estar nesse momento participando mais uma vez dessa discussão o CMS é um posto como já foi colocado a participação dos municípios a cota parte do município é fundamental para a gestão e para a manutenção de todos os municípios do estado de Minas naquela época nós discutimos muito e Fabriciano uma cidade para quem não conhece está na região do Valdoaço foi a cidade mãe a primeira cidade e depois com a emancipação dos municípios de Patinga e Timóteo as duas cidades ficaram com a base industrial com as duas indústrias e Fabriciano ficou no meio sendo a mãe pobre e exportando mão de obra para essas duas cidades sendo uma cidade de dormitórias e essa população que mora na cidade que depende do serviço público da cidade e Fabriciano produzindo riqueza e contribuindo com a geração do VAF nas cidades vizinhas pois bem com o ICMS Solidário já houve um incremento e agora com o ICMS para todos esse projeto que vem aperfeiçoar a questão da receita per capita valorizando esse critério que é o acho que é o mais importante tem que se levar recursos para onde tem mais gente onde tem a população maior Fabriciano é uma das cidades que compõe o G100 que são as 100 maiores cidades do país com maior população e menor receita per capita então tenho certeza que o projeto vai sim assegurar uma condição melhor do ponto de vista da sua gestão financeira orçamentária mas eu queria para encerrar e não ser muito extenso queria aqui voltar a uma discussão que nós fizemos na época do ICMS Solidário como está sendo mantido o critério meio ambiente que seja avaliada a possibilidade de incluir um subcritério eu vi que tem lá mata seca área indígena bioma da mata atlântica que fosse analisado avaliado pela equipe técnica a possibilidade de incluir um subcritério que nós discutimos na época mas que não tivemos sucesso na época que é o subcritério das cidades que tem a produção da monocultura no nosso caso lá toda a zona rural mais que 70% da zona rural é ocupada pelo eucalipto a gente sabe que o eucalipto deixa um passivo ambiental o ISS do corte do eucalipto é muito pequeno e a produção da celulose na unidade Fabril que vai gerar o VAF no nosso caso lá em Belo Oriente na Senibra então que fosse avaliada essa possibilidade de incluir no critério meio ambiente que está sendo mantido um subcritério do município produtor de monocultura eucalipto obrigado pela oportunidade parabéns mais uma vez ao Paulo Guedes pelo início da cheira só esclarecendo essa questão dos critérios que eram mais de 20 critérios isso além de ter uma série de custos para os próprios municípios ter acesso ao recurso da lei Robin Hood há também um excesso de gasto pelo Estado a Fundação João Pinheiro os órgãos e várias a Secretaria da Fazenda a Secretaria do Meio Ambiente muitos órgãos envolvidos para manter informações atualizadas para que esse cálculo chegue na fazenda para redistribuir na questão do meio ambiente por exemplo que era um dos mais gritantes nós colocamos uma regra simples qual que é a regra simples agora é 1% para biomas preservados ou seja não importa o bioma se ele é mata seca se ele é mata atlântica se ele é cerrado se o município tem uma área de preservação ele vai ter direito a receber a quantia referente àquela área qual que é a modificação a modificação agora que não será multiplicado só pela área do município mas pelo tamanho da área preservada do Estado porque era justamente aí onde os nossos municípios das regiões mais pobres eram deixavam de receber ou seja municípios com pequenas áreas mas com pequena extensão mais o critério da qualidade juntavam esses dois fatores com qualquer parques pequenininhos mesmo que seja pequeno esses municípios recebiam a quantia grande e os municípios que tinham grande área de mata seca de área preservada de mata atlântica ou de parques na nossa região não estavam recebendo praticamente nada então o critério meio ambiente foi o único mantido dos 20 e tantos critérios e o de mineração porque é constitucional ou seja todos os outros critérios se tornaram em dois critérios que é o que foi explicado que é esse balanceamento que vai sendo feito ao longo do tempo para que todos atinjam a média de 70% e a gente faz com que em um prazo de 10 a 18 anos a gente tenha todos os municípios dependendo do aumento da receita dentro da média de 70% ou seja quando a Robin Hood a última versão foi criada como não sei se vocês prestaram atenção na explicação do Hélio a meta era que todos os municípios pudessem chegar a 30 ou seja um terço da média quase todos chegaram só no Novo Cruzeiro que não chegou nós estamos falando de um terço a lei agora ela é muito mais ousada nós estamos falando de dois terços ou seja 70% da média todo mundo vai estar dentro da média de 70% em 2035 pode ser antes pode se a arrecadação aumentar significativamente nesse período nós podemos atingir esse índice antes de 2035 então acho que é uma forma muito fácil depois que no primeiro momento ela parece ser complexa mas no momento que você vai entendendo você vai prestando atenção no que nós estamos propondo ela fica muito fácil e clara de entender e muito fácil de calcular para o Estado vocês não tem noção do que custa isso hoje para calcular município por município item por item item de por exemplo lá tem patrimônio cultural lá tem produção de alimentos lá tem esporte lá tem turismo lá tem barragem lá tem presídio então são tantos itens da lei que para calcular isso se torna também um gasto tanto para o Estado quanto para os municípios deixar isso claro aqui dando sequência aos inscritos passa a palavra para Noriel Collin da revista Liberdade as inscrições continuam abertas então os prefeitos que quiserem falar podem levantar e nós vamos passando a palavra bom dia a todos e a todas é um prazer poder participar porque a Assembleia Legislativa realmente é a grande casa dos mineiros eu queria falar que o município é a base de tudo por isso que a gente tem que cuidar com tanto carinho do município e o município hoje ele tem sido sobrecarregado e os prefeitos tem sido sobretaxados de uma maneira que os fazem carregar uma carga maior que deveriam porque a partir do momento que eles representam o papel do Estado eles faltam com seus próprios munícipes no pagamento do 13º e do aquecimento da economia local eu sinto um pouco de tristeza hoje de ver que num país tão rico que tem uma dívida histórica fantástica como é o caso de Minas Gerais tem uma dívida histórica com o norte com o leste com o Vale do Boqueri de Actiônia é do mesmo jeito que o Brasil ao longo dos últimos anos se corrigiu um pouco o norte também e o nordeste mas o que acontece que a gente não tem prestado atenção é que a lei maior lá a Constituição que vai completar 20 anos 20 anos no ano que vem aliás 30 anos no ano que vem a Constituição de 88 ela ela o princípio da isonomia que é um princípio que deveria ser o mais nobre de todos que é o de nos tornar iguais perante a lei perante a todos independente do credo da raça da cor da nossa pele é uma lei que só serve hoje exclusivamente após a reforma trabalhista para beneficiar os criminosos porque a lei dos crimes hediondos 8.07290 quando foi sancionada no calor de um acontecimento que vitimou uma pessoa famosa e criaram a lei dos crimes hediondos então quando chega uma pessoa vai lá não me importa se eu sou um latrocida ou se o outro cometeu um crime passional se nós somos condenados nós somos iguais perante a lei nós temos direito de progressão de pena então você vai no Supremo e consegue uma progressão de pena porque eu sou um ser humano igual o outro agora onde é que está a igualdade na hora de se dividir os tributos então Paulo Guedes que é uma pessoa brilhante que está no seu terceiro mandato e que deve alçar voos maiores que deve ir para a Câmara Federal vou deixar uma coisa para o senhor aqui um pedido desde já que se faça uma emenda uma PEC porque o único jeito de mudar a Constituição é com a PEC uma proposta de emenda constitucional que vai se tornar lei é que é que é muito irreal muito surreal você pegar 75% e deixar para a nação mandar nos 75% do seu ICMS que pelo menos se retirar 5% que esse valor ficasse em 70% que esse 5% fosse adicionado justamente ao projeto que o senhor está fazendo agora propondo que é um projeto que Diniz lutou tanto por ele nessa casa e a gente lembra na época que a gente acompanha a Assembleia que tinham deputados lá do Triângulo Mineiro que esperneavam não queriam jamais dividir porque ninguém quer é pirão pirão pouco a farinha é pouco o meu pirão primeiro então não pode ser desse jeito Minas Gerais porque eu nasci lá em Montes Claros porque alguém que nasce em Jequitinhonha vai ser diferente de alguém que nasce em Uberlândia Paulo Guedes frisou muito bem aqui Pandeiros é responsável por 70% do repovoamento do Rio São Francisco é um parque maravilhoso agora não tem sequer um diretor para tomar conta agora é inaceitável a gente não pode crer também o projeto é maravilhoso mas a gente não pode crescer que se a gente atinge uma estabilidade econômica que nós vamos crescer 6% ao ano de arrecadação para chegar lá em 2035 tem um resultado que o senhor quiser então já deixo aqui um pedido para o futuro para o senhor faça uma PEC tira mais 5% desse valor e proponha também a única coisa que vai resolver esse problema do Brasil é o seguinte é uma reforma tributária onde se enxerga o município como ele deve ser enxergado porque o município é a base de tudo nós somos um país que nós não gostamos de dividir quando chega na Assembleia mas peraí tem deputados que são votados em 680 municípios o voto nosso não é distrital então como é que eu vou defender Montes Claros como é que eu vou defender o Norte de Minas que ela vencer a Uberlândia não existe isso viu Paulo fica um pedido para o futuro e para que você proponha uma reforma tributária de verdade o único que pode mudar esse país é a distribuição de emprego e renda muito obrigado Noriel eu sou a favor inclusive com certeza nós vamos lutar por isso futuramente de que o VAF o 75% do VAF não fique só na fonte e que uma parte vá para o destino porque não é justo por exemplo o cidadão de Moema que junta lá com muito sacrifício sua vida inteira um dinheiro para comprar um carro e a hora que ele compra o carro o imposto do carro vai toda para a cidade de Betim onde produziu e nada lá para o destino então eu sou defensor e vamos brigar muito por isso para que parte do VAF seja destinado ao destino se a gente fizer isso no futuro nós vamos corrigir muitas distorções e fazer essa justiça de distribuição chegar de forma mais rápida aos municípios passa a palavra ao prefeito São João da Ponte Danilo Veloso bom dia a todos gostaria aqui de estar cumprimentando a todos da mesa da pessoa do nosso deputado Paulo Guedes o prefeito que nos representa hoje no estado com a ação muito efetiva nos defesos dos nossos municípios e dizer que esse projeto é de suma importância para municípios como o nosso lá o nosso município São João da Ponte o município lá do norte de Minas onde as atribuições para o município são muito grandes e as nossas receitas como foi colocada a gente vive mais a mercê mesmo do FPM e do ICMS e essa distribuição a gente tem certeza que vai fazer uma distribuição justa para que possamos prestar um serviço de grande qualidade no mais é colocar aqui deputado que nós temos dentro do nosso município uma comunidade de povos tradicionais quilombolas como foi colocada aqui a questão dos indígenas a gente vê a necessidade de abranger também os povos quilombolas a gente sabe no nosso município por exemplo nós temos uma área grande um quilombo um quilombo do Bréio dos Crioulos que divide um território em três municípios onde eles têm a posse da terra mas não tem nenhuma efetivação para que eles possam tirar o sustento dali e a cobrança em cima do município é muito grande na questão da saúde da educação e essa questão que se for colocada no ICMS vai nos dar condições de poder fazer um trabalho mais efetivo nessas comunidades no mais é parabenizar o senhor por essa iniciativa que é justa e é necessária para que nós possamos transformar de vez a vida das nossas pessoas das pessoas que vivem nos municípios com grande deficiência e carência como é o caso dos municípios do norte de Minas muito obrigado a todos obrigado prefeito passo a palavra agora para Iara Cordeiro ela que é servidora do IDN no norte de Minas e militante da causa ambiental e uma das representantes nossa no movimento de se tornar o Peruassu nosso parque nacional do nosso parque nacional do Peruassu como patrimônio da humanidade boa tarde a todos quero cumprimentar a todos da mesa em nome do Paulo Guedes nosso deputado eu sou do conselho consultivo do Peruassu além de ser técnica do IDN e essa esse projeto de lei vem para a gente como um alento porque toda a região do Cochajibão do Pandeiros e do Peruassu anteriormente eles não eram agraciados de maneira correta com a com o ICMS eles não recebiam de maneira adequada e aí eu gostaria de frisar como seria importante que esse projeto fosse aprovado e gostaria também de uma explicação melhor porque quando eu fiz a leitura do projeto de lei eu tinha entendido que não haveria perda de nenhum município com relação ao que recebe de retorno do ICMS e na fala de algumas pessoas eu vi falando não, mas alguns municípios vão perder e tal o que eu entendi foi que nos anos vindouros não haverá perda haverá um cálculo para que haja um ganho maior nessa para os próximos anos então, por exemplo os municípios eles vão ganhar mais e outros vão permanecer com o que já arrecadam então eu queria sanar essa dúvida e agradecer a Paulo pelo projeto porque vai beneficiar muito a nossa região principalmente pelo assunto obrigado obrigado Iara olha Iara só não haverá não haverá perda nominal ou seja não haverá queda nominal na arrecadação de nenhum município vou te dar um exemplo aqui todos os municípios por exemplo se o projeto for aprovado esse ano todos os municípios irão receber a mesma coisa que receberam o mesmo valor que recebeu em 2017 iriam receber em 2018 o que é que vai redistribuir? o aumento da receita por isso que não vai ter nenhum município assim ah meu município perdeu tantos milhões não ele vai deixar de ganhar no futuro no futuro ao decorrer dos anos vai fazendo o ajuste da arrecadação de forma que a gente chega em 2035 com 705 municípios que é o foi a apresentação que você viu ali isso é a grande maioria dos municípios mineiros todos dentro acima da média de 70% da divisão per capita do estado ou seja hoje nós temos vários municípios abaixo dos 70% espinosa por exemplo 35 você imagina com 35 hoje se daqui a você tiver com 70 você vai dobrar a sua arrecadação de CMS dando um exemplo mais claro e mais objetivo então é um pouco disso então tem um gráfico que não deu para apresentar mas que depois nós vamos distribuindo para todos os prefeitos vamos mandar para a M&M vamos mandar para a MANS cidade por cidade o que que o que que recebe hoje a simulação atual e a simulação futura de todos os municípios e vocês vão poder ver que com isso nós vamos fazer uma redistribuição muito mais justa ou seja ninguém vai ter perda nominal entendeu perda nominal então e vai ter uma distribuição maior então nós vamos passar aqui queria saber se mais alguns dos prefeitos gostaram de falar prefeito Milton Barbosa da cidade espinosa boa tarde Paulo a pessoa pensou cumprimentar todos da mesa agradecer as palavras do presidente da MANS representando o nosso prefeito lá da região norte de Minas o senhor presidente também da M&M então eu não poderia deixar de vir aqui e vi andei 700 quilômetros para parabenizar ao deputado Paulo Guedes por essa iniciativa por esse projeto porque talvez eu seja um dos prefeitos que mais representa essa situação de essa diferença de tratamento da distribuição do imposto eu estou no município que veio de administrações temerosas vamos dizer assim que hoje temos precatórios altíssimos e talvez soframos com isso com essa diferença na distribuição eu diria que o imposto ele tem uma função de do governo aplicar esses recursos onde tem problemas para que sejam sanados porque haja essa igualdade e tem um exemplo muito grande que um padre até fala na sua homilia que é gravada que uma mãe quando ela tem 11 filhos e é o caso da mãe desse padre e é o caso da minha mãe que teve 11 filhos é na distribuição do alimento ele fala que a mãe dele é talvez a maior matemática do mundo porque a mãe a comida era pouca na casa e ela distribuía em igualdade ali a comida mas tinha aquele filho que era mais fraquinho e ela colocava ali um pedacinho de carne a mais para aquele filho porque ele estava com a deficiência física doente alguma coisa assim então assim acho que o governo também ele tem que olhar por esse lado dessa forma para que os problemas do estado do país e a gente lá como prefeito do município também possam estar resolvendo aquelas situações eu também tenho os focos de miséria no município e a gente tem que focar um pouco e distribuir de forma de uma forma que a gente acaba eliminando aquelas deficiências ali esse seria o caso do governo que acho que dessa forma o rico ele não tem que entender que ele está perdendo alguma coisa com essa distribuição pelo contrário ele está cumprindo a função social dele que é também de colaborar contribuir para que as outras regiões possam crescer possam desenvolver e gerar renda e que as pessoas possam viver na mesma igualdade de condição então parabenizar Paulo por sua iniciativa um trabalho maravilhoso e que vem fazer justiça principalmente com os mais pobres e resolver esse problema essas diferenças que existem no Estado muito obrigado a vocês eu que agradeço Milton vou passar agora para as considerações finais dos nossos convidados e eu passo a palavra agora para a deputada Celise bom cumprimentar o presidente novamente por essa iniciativa dizer da importância que ela tem a gente que está também numa região muito sofrida que é a região leste ali no Vale do Rio Doce e que vamos ter talvez algum benefício com essa distribuição mais justa a necessidade que a volta desse assunto Platona a importância que ele tem a necessidade que nós tínhamos e a sua coragem de trazer de volta esse assunto isso nos invaidece de ter aqui na casa quem se preocupe com os menores isso é muito importante para a gente dizer que a gente quer estar junto com você aprofundar nesse estudo para que realmente o alcance seja bom nós precisamos disso lá e eu quero agradecer a vocês que estão participando dizer da importância que tem para a gente os prefeitos que vieram de longe acabou de dizer veio aqui andou 700 que vamos a importância que tem para a gente ver refletido a vontade real do interior aqui para a gente sentir também que a gente está caminhando na coisa justa então é agradecer a vocês que aqui estiveram para dar o testemunho o depoimento de vocês e o deputado Paulo Guedes pela iniciativa e dizer que vamos caminhar juntos Paulo nesse sentido muito obrigada muito obrigado deputada Celise passa agora a palavra a deputada Ione Pinheiro para as suas considerações finais quero primeiro cumprimentar a Associação dos Municípios Mineiros por esta luta na defesa pelos municípios tem acompanhado Gilvan sua luta junto com os prefeitos mas nós já temos uma constituição para garantir esse direito de vocês nós não podemos esquecer disso o que está acontecendo hoje gente pelo governo é uma falta de respeito aos municípios mineiros porque é direito não é favor nenhum repassar o dinheiro do ICMS nós não podemos esquecer nunca disso e muitas vezes nós esquecemos aquilo que o município tem o direito é direito do município ter esse dinheiro do ICMS e eu gostaria novamente de cumprimentar Paulo Guedes por essa iniciativa pode ter certeza que estamos juntos nessa empreitada mas não vamos esquecer muito bem colocado pelo nosso companheiro esse lado social gente nós não podemos esquecer hoje quando eu falei aqui da penitenciária eu estava aqui conversando aqui agora mas nós temos que lembrar que tem uma população flutuante que ela não é daquele município que ela vai que é uma responsabilidade que a gente tem que ser do estado inteiro que ela recebe a cidade recebe o preso lá de governador Valadares lá de Iberité ela recebe de todas as cidades e vai na hora de usufruir o dia a dia na saúde acaba que o município que tem aquela penitenciária ele é prejudicado então nós temos que sim lembrarmos desta questão social e que é justa essa distribuição per capita mas não esquecendo desse lado social obrigada presidente obrigado deputada Ione com certeza na discussão e na tramitação do projeto aqui na casa a gente vai estar olhando todas essas questões e uma das primeiras preocupações da equipe técnica que o Hélio está coordenando junto com o Humberto é olhar justamente isso assim da forma que não tem nenhum município que seja prejudicado que tenha grandes prejuízos pela retirada de um quesito então depois nós vamos fazer um estudo inclusive de todos esses municípios que tem presídios para ver se for o caso também a gente colocar alguma garantia que esses municípios não serão prejudicados isso aí a gente pode discutir durante a tramitação desse projeto aqui dando sequência eu passo a palavra ao deputado Gil Pereira para suas considerações finais senhor presidente eu quero mais uma vez louvar o projeto eu acho que a luta nossa vai ser longa eu lembro que quando tanto o Cleuber depois quanto o Diniz Pinheiro apresentou o projeto e naquela época entre aspas estava na época da vacas gordas e agora as vacas estão muito magras então vão ter que ter essa unidade esse poder de convencimento principalmente aqueles deputados que representam as regiões mais prósperas do estado então mas eu acho que com muita perseverança nós vamos conseguir alcançar esse objetivo é muito importante o que o Zé Reis colocou aí o nosso Gilvan mostrando que os municípios menores aqueles que sofrem mais tem que realmente ter o convencimento daqueles deputados que são votados neles para que a gente possa diminuir essa desigualdade que existe hoje infelizmente no nosso estado mais uma vez parabenizo e vamos juntos nessa luta obrigado deputado Gil Pereira passo agora para as considerações aliás vou passar para o secretário executivo da Manso Ronaldo que ele não falou na primeira etapa porque ele tinha saído então ele já fala e já também tem suas considerações finais eu quero aqui cumprimentar o deputado Paulo Guedes pela iniciativa em nome dele cumprimentar toda a mesa a gente que vem há alguns anos nessa luta deputado desde 95 e o senhor está muito bem acompanhado e assessorado com o Hélio o Hélio foi um grande parceiro em 95 na primeira discussão e por coincidência a discussão começou com o deputado barranqueiro o deputado Cleober Carneiro e hoje continua com o deputado Paulo Guedes e a gente vê esta preocupação porque 95 foi uma guerra para conseguir dar um passo depois veio o deputado Diniz Pinheiro que conseguiu dar um outro passo significativo mas eu acho que a gente está caminhando muito lentamente viu Milton porque as diferenças regionais elas são muito grandes e a gente vê regiões nesse estado que estão muito na frente e os governos principalmente os governos do passado eles não deram para a nossa região a mesma atenção que está sendo dado recentemente e você foi muito feliz o prefeito de Espinosa nas suas colocações e esta casa que eu tive o prazer de trabalhar nela por quase 10 anos ela também precisa olhar para o nosso estado de forma diferenciada e não olhar igual nós olhamos para o nosso próprio umbigo então essa é uma discussão maior e o estado ele tem que ser visto como um todo e não como eu defender o meu interesse do meu município para onde eu sou votado onde eu preciso ter o voto do prefeito de novo e por isso eu não posso desagradar então o dia que a assembleia conseguir ver o estado de Minas como um todo eu acho que essas diferenças elas vão diminuir muito e num passo muito mais largo porque é nesta casa que se faz as leis é nesta casa que se resolve o deputado está de parabéns por tentar e sei que essa proposta ela é uma proposta que ela vem atender a todos de forma que ela consiga passar e a gente possa dar mais um passo mas vai ficar na responsabilidade daqueles que virão no próximo ano já com a maturidade maior nossa de avançar mais nesta distribuição de renda no nosso estado então parabéns ao deputado Paulo Guedes parabéns aí a equipe da assembleia sempre competente equipe da assembleia pelo trabalho e a gente espera que não somente o norte de Minas mas todo o estado de Minas Gerais ganhe e evolua com essa nova proposta obrigado Ronaldo passo a palavra ao Zé Reis presidente da Mães para as suas considerações finais excelentíssimo senhor presidente mais uma vez é deixar reiterar as palavras dos outros oradores especialmente nossos prefeitos que bem desenhou o quadro e deixar a mensagem do princípio constitucional que já há muito tempo descreve tratar parafraseando não dessa forma mas em suma tratar os desiguais desigualmente na devida proporção que se iguala então é um esforço comum de fato termos o estado de Minas Gerais incluído no sudeste na potência sudeste pois até então estamos um meio sudeste estamos um tanto quanto perdendo no tempo oportunidades de um crescimento conjunto e de um crescimento em potencial ainda maior do que temos e só mesmo por meio de lei por meio dessa casa do povo por meio dos nossos deputados que possamos andar em passos largos em passos de desenvolvimento e de crescimento e a nossa deputada do leste com o nosso sonho comungamos também da expansão da área da Sudene como conselheiro do conselho deliberativo da Sudene o Condel sempre estamos na Câmara Federal trabalhando com nossa bancada na ideia da expansão dos incentivos obviamente que quando trabalhamos com a expansão de Minas Gerais para a área da Sudene enfrentamos da mesma forma o Espírito Santo querendo crescer enfrentamos o Rio de Janeiro também dizendo que precisa ter a Sudene mas precisamos mais do que nunca estarmos juntos estarmos unidos e nessa união ampliar nossa área obviamente trazendo os benefícios atraindo investimentos atraindo indústria gerando riqueza emprego e renda para a nossa gente para o nosso povo parabéns deputado Paulo Guedes pela iniciativa extensiva a toda a comissão e que fico saindo daqui com muita esperança com muita fé que esse projeto seja muito mais célebre do que conforme descrito pelo nosso secretário Ronaldo na ocasião passada para que possamos sentir ainda nessa gestão os efeitos práticos lá na ponta na vida do cidadão mais uma vez parabéns deputado Paulo Guedes fiquem com Deus muito obrigado obrigado prefeito Zé Reis passo para suas considerações finais a Leonardo Guerra do Conselho Regional de Economia obrigado uma pequena consideração o colega ali do Triângulo Mineiro falou um termo que eu acho que é um termo muito forte esse projeto nosso ele traz ele trazia isonomia ele não está tirando direito de ninguém não ele está pegando uma regra que é injusta e trazendo isonomia para quem tem direito à isonomia infelizmente o arcabouço tem hoje e não permite isso então tem que se mudar essa regra e levar essa bandeira e é uma bandeira de correção desigualdade regional sim ela ela compensa as gerais do que está nas minas aqui então parabéns e conte com a gente obrigado obrigado Leonardo passo a palavra ao nosso presidente da AMM prefeito Gilban para suas considerações finais só mesmo para reafirmar a importância dessa modernização dessa legislação tendo em vista que aqui nesse cenário a gente vê essa incorreção essa disfunção legal prejudicando municípios em detrimento de municípios mas a gente vivencia isso muito forte no dia a dia a disfunção federativa que chega a oprimir entes federados em detrimento de outros entes federados os estados e os municípios são oprimidos pela União Federal e em especial os municípios são oprimidos pela União Federal e os estados então essas disfunções precisam ser corrigidas e a Assembleia de Minas dá esse exemplo no que está ao alcance do seu poder de legislação fazendo essa correção dessa disfunção aqui do ICM e que nossos legisladores federais e aqui já foi até pronunciado que o ano que vem nosso deputado Paulo Guedes vai estar lá naquele outro campo de batalha que o senhor possa levar para lá também essa coragem de combater essa disfunção federativa que existe a supressão que existe essa sobrecarga de serviços sobre os municípios com pouca receita para poder cumprir então e mais uma vez pedir o apoio do senhor em especial do senhor para poder ecoar esse nosso pedido de socorro para que o governo do estado nós somos solidários nas dificuldades mas a questão do ICMS está entrando no caixa nós não podemos deixar que ele não venha para os municípios nas outras que é para tirar do bolo nós somos solidários e estamos lutando para conseguir administrar mas ecoio esse nosso pedido para que pelo menos o ICMS seja cumprido em dia muito obrigado a todos parabéns pela audiência pública passo agora para Sibeli Araújo fazer as suas considerações finais e aproveitar aqui Sibeli antes de passar a palavra você cobrar lá do nosso secretário nós estivemos com ele na semana passada sobre as questões das gerências dos parques do norte do estado nós temos se não me engano oito parques sem gerentes e nós queremos que esses parques tenham a fiscalização necessária e que o IEF e a Secretaria de Ambiente tomem as providências necessárias para que a gente possa colocar nesses parques gerências e servidores para cuidar nós estamos falando de parques importantes como o Cochajibão que tem 300 mil hectares que está sem gerente 300 mil hectares não é 300 hectares não como a APA Pandeiros que também se encontra sem gerente e que também parte dos servidores inclusive nós sabemos que os guardas foram contratados agora pela MGS seja destinado um número maior para aquela região porque são parques imensos e só dois ou três guardas é humanamente impossível fazer a fiscalização necessária dos quais eles precisam está bom? Deputado Paulo Guedes com certeza seu recado já está dado e eu parabenizo mais uma vez parabenizo principalmente toda a equipe que organizou que colocaram esse projeto de lei e deixo aqui que a SEMAD a Secretaria de Ambiente está à disposição para trabalhar junto muito obrigada eu quero aqui antes de encerrar essa sessão fazer um apelo às entidades que representam os municípios principalmente a M&M de agradecer o presidente pela sua presença aqui hoje ao presidente Zé Reis da Armanz que a gente possa mobilizar outras entidades municipalistas para que a gente possa fazer várias essa é uma primeira audiência nós queremos estou combinando com o presidente da Alcleve para esse tema ser um tema da casa do parlamento aqui como fez o Diniz quando era presidente para que a gente possa levar a discussão do projeto em várias regiões de Minas mesmo discutir para valer vamos fazer em Montes Claros chamar todos os prefeitos do norte vamos fazer lá em Valadares chamar todo mundo Rio Doce vamos fazer no Mucuricha em Teoflotone vamos fazer no Jequitinhonha vamos fazer no Sul vamos fazer em todas as regiões do Estado para que a gente possa fazer uma discussão bem aprofundada mesmo e que a gente possa encorajar o parlamento dessa vez para fazer essa mudança definitiva quem sabe a gente pode estar dando um exemplo para o país inteiro a Minas tomou providência no sentido de que há necessidade de fazer uma discussão mais justa onde o cidadão que mora no Estado tem o mesmo direito não é justo que o cidadão que nasce em São João das Missões ou em Novo Cruzeiro seja menos mineiro de quem nasce em uma cidade dessas dez que vocês viram aí que tem às vezes recebe 14 vezes mais a média do que outras cidades então isso é muito injusto nós precisamos corrigir essas distorções e nessa parte que cabe ao parlamento não é não é agora que essa discussão está aqui na casa como já disse aqui o deputado Gil Pereira desde a época do deputado Cleo B. Carneiro passando por tantos eu entrei inclusive tentando mudar o critério da distribuição do ICMS ecológico há três anos atrás foi aprovado por anunidade na casa mas foi vetado pelo governador na época e a participação do deputado Diniz que já melhorou com a nova legislação a arrecadação dos municípios mas ainda está aquém do que nós pretendemos que é chegar a essa média dos 70% e essa nova versão da lei vem com essa missão para a gente encarar mesmo a discussão encarar para valer tiver que enfrentar os parlamentares das cidades ricas vamos enfrentar nós somos maioria os parlamentares das cidades pobres aqui são maioria a população maior está nas cidades pobres ou seja é hora de a gente fazer uma discussão nem sempre a água tem que correr para o mar não de vez em quando a gente tem que fazer um enfrentamento fazer umas barraginhas não é presidente vamos fazer represar ela um pouquinho para ficar também nem sempre correr para o mar então esse é o objetivo e nós vamos fazer muito material para divulgação estou combinando com o presidente da Ocleve para a gente fazer o material da própria assembleia da comissão para divulgar para cada prefeito ter acesso como ficaria sua arrecadação após a aprovação dessa lei e a gente fazer uma discussão muito profunda nesse sentido e quem sabe daqui possamos partir para a discussão nacional a discussão do VAF que ela é também muito injusta 75% ficar só no destino então eu sou um crítico dessa legislação atual que faz com que essa desigualdade a cada dia que passe aumenta no país se você concentra a renda em poucos municípios você também vai concentrar as dificuldades ou seja você cria também no entorno dos municípios ricos bolsões de pobreza que as pessoas abandonam a sociedade tudo para vir para cá porque não tem oportunidade lá então esse tipo esse tipo de política ele tende a cada dia que passa aumentar as desigualdades no país inteiro então que essa discussão aqui sirva de exemplo para a gente também fazer uma discussão sobre a repactuação das receitas e também ter aí um pacto federativo mais justo na distribuição das riquezas no país inteiro então quero agradecer a presença de todos os convidados aqui dos deputados e deputadas que nos prestigiaram quero agradecer aqui o Hélio Ferreira dos Santos nosso consultor o Hélio tem dedicado viu Hélio cadê Hélio Hélio está aqui atrás mas sem o Hélio o Humberto o Fernando Sete lá da Sede Nó o nosso amigo Leonardo Guerra que tem contribuído muito também tem conversado com o governador nós temos o apoio do governo também nessa iniciativa porque o governo também acha e o governador especialmente tem conversado com a gente sobre isso acha injusta a forma de distribuição para que a gente possa somar força nesse sentido então quero agradecer a todos vocês que de forma direta ou indireta tem contribuído para que a gente possa apresentar essa nova redação para a Assembleia fazer justiça com a distribuição do ICMS em Minas Gerais então obrigado a todos os consultores da casa aos servidores aos prefeitos que vieram aos vereadores de várias regiões do estado e nós vamos fazer muitas audiências para discutir esse tema para que a gente possa aprovar essas mudanças necessárias na legislação e fazer justiça com a distribuição do ICMS em Minas Gerais portanto cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência